A 35ª Jornada Acadêmica Integrada da UFSM teve a sua primeira edição virtual realizada entre os dias 19 e 23 de outubro. Com isso, os 13.085 trabalhos inscritos foram apresentados através de videoconferência por meio da plataforma Google Meet e as palestras foram transmitidas pelo YouTube. As apresentações seguiram o mesmo formato do ano passado, a apresentação performativa destinada para alunos da dança e artes cênicas e a apresentação oral para os demais cursos. O tradicional evento integra o calendário oficial da UFSM e estimula a participação dos alunos e promove o intercâmbio de ideias e experiências por meio da divulgação dos trabalhos de ensino, pesquisa e extensão. Legenda Adriana Zanotto